O que eu sempre notava é que determinadas famílias chegavam lá desesperadas, mas ficavam sentadas lá no banco e o Chico psicografando aquelas receitas. O povo pedia muita orientação e, quando terminava, o Chico lia uma mensagem, a pessoa gritava de lá de trás, meu filho, meu filho, meu filho. E era impressionante a emoção que tomava os pais. Aí, então, concluí aquilo, o Chico entregava a mensagem e eu procurava. Eu procurava a família e pedia se dava permissão de a gente incluir num livro. E os dados ali, fornecer para mim os dados. Às vezes, na maioria das vezes, a gente, no outro dia, que ia ao hotel e anotava tudo, os dados, aquele vovô fulano. Falei o nome completo dele, nasceu, quando se encarnou, quando. E eu pedia sempre também, se me permitiam, colocar o endereço para que as pessoas pudessem confirmar. E houve um caso aqui no Rio Berava. Foi interessante que um rapaz se suicidou. O irmão era militar. Ele chegou em casa. O irmão deixou o revólver lá. E esse outro, Milton, esse rapaz, acabou dando um tiro no ouvido. E, então, ele se comunicou pelo Chico, quer dizer, a senhora mãe dele, desesperada, aquela coisa. E ele revelou coisas que ninguém sabia. Quer dizer, ela ficou assustada porque não falou nada. E na assinatura dele, chamava Milton. Então, ele colocou 1-0-0-0. Tá certo? Assinatura. Então, essa senhora, depois de... ela até já está no plano espiritual, ela recebia telefonema, porque eu anotei tudo, o telefone dela. Mas ela que recebia telefonema quase todo dia, o povo perguntando se era verdade aquilo que estava no livro. Certo? E teve um outro senhor aqui também, que o filho dele desencarnou, bateu num poste ali no centro da cidade, e deu uma mensagem, que os pais ficaram assustados com a beleza da mensagem, né? E eu fui à casa deles para entrevistar da família. E depois de alguns anos, esse senhor, o pai do... me procurou para me entregar uma xerocópia de uma carta que uma moça escreveu para ele. Fala, o senhor, eu vi no tal livro, não me lembro qual que foi, desses livros que saíram, né? A mensagem do seu filho. Eu estava me preparando para me suicidar. Tá certo? Ele apareceu na minha frente, e deu o nome, e falou, ó, eu estou em tal livro, uma mensagem minha em tal livro, de modo que você, se quiser consumar, você vai perder seu tempo, porque não morre. Eu bati num poste, estou aqui. Então eram casos impressionantes. Havia casos, por exemplo, que os familiares, aqueles que guardavam remorso, né, com relação aos comunicantes, eles entravam em pânico, certo? Alguns até em surto psicótico, certo? Mas a mensagem, quer dizer, a mensagem chegava trazendo o consolo. E aqueles fulanos, quer dizer, eles saíam daquele quadro. E sempre quando eu entrevistava, eu recomendava que continuasse frequentando o Centro Espírito, participando, ouvindo as palestras, tomando passos. E, né, medicação, se o caso fosse de depressão endógena, tá certo? Ou num surto psicótico, que fosse aplicado o neuroléptico. Mas era impressionante esse... o consolo que trazia. Quer dizer, o Espírito se referia àquele irmão, àquele cunhado. Porque o Chico não sabia de nada, né? E eu... então provando. E todos os entrevistados, eles percebiam, nas entrelinhas, que só podia ser o filho ou a filha. Tinha coisas ali que não havia possibilidade de que alguém teria comunicado com o Chico. Era o próprio filho. Na época, o Chico, com a humildade dele, né? Ele não fez referência nenhuma. E eu fiquei sabendo depois através do Estado de São Paulo. O jornal publicou, tá certo? Mas, realmente, eles vieram aqui. E alguns espíritas que ficaram sabendo, companheiros também do Chico, dizem que eles detectaram a aura do Chico, né? Era uma dimensão enorme. Mas, porque eu nunca fazia pergunta indiscreta para o Chico. Ele não me falava nada, então... E eu também ficava em silêncio. É, realmente, o Chico era um médium, por exemplo, da xenoglossia, né? Por exemplo, ele... Ele captava uma das mensagens dele, por exemplo, no fulano, que era judeu, transmitiu a mensagem. Diz ele que via na testa do pai do rapaz os caracteres, as palavras. E houve também uma senhora escrevendo italiano. O Chico não tinha conhecimento nenhum. E o filho ficou realmente... E passou a ver... Se transformou... Passou a estudar o Espiritismo. Ele ficou impressionado. É, realmente, minha mãe escrevendo italiano. Certo? E tem aquela passagem de 1937, se não me engano, em uma reunião que houve em São Paulo, na Sociedade Metopsíclica de São Paulo, né? Que o Emmanuel deu uma mensagem em inglês... Especular. Especular. Certo? Mas, interessante nessas mensagens do Chico... Por exemplo, a materialização de efeitos físicos, né? Lá com o Peixotinho, lá no... Em Pedreopodo. Mas o Emmanuel chamou a atenção dele. Para que ele não fizesse... A missão dele era o livro. Certo? Mas aqui na nossa sessão de... Na Comunhão Espírita Cristã, Nós tivemos algumas reuniões, tá certo? Tinha que colocar cobertor, né? Para escurecer tudo. Lá na casa do próprio Chico. Certo? Um... Um amigo... Nosso lá do Chico, o Xavier... Nosso... O Sr. Jorge Saraiva... O Sr. Jorge e o Paulino. O Sr. Jorge deu um... Um tumor maligno no fígado. Então, ele vinha. Ele vinha aqui... E... A gente participava da sessão... A Sheila... Ela colocava um aparelho. Que a gente via o aparelho. Tá certo? Era impressionante aquilo. E... E luz. Houve uma vez, por exemplo... Que eu tenho um programa de arritmia... Que ela colocou aqui nesse local meu. Tá certo? Tudo... É... Em luz. Como se fosse um... Um círculo. Tá certo? E... Outros médiuns... Houve um outro médiun... Que já desencarnou também... Que ele vinha lá de Vitória... Vila Velha... Eu não me lembro. Que... O Chico participava das reuniões. Ele... Ele... Naturalmente... Ele... Ele enxergava, né? Além do... Do que estava ali dentro... O envelope. Já... Parece que os espíritos projetavam pra ele. É impressionante o Chico. Por exemplo, ler pensamento, né? É impressionante. Eu me lembro uma vez... É... Que é uma... A minha filha mais velha, né? Tanto que a minha filha mais velha... Quando ela nasceu... O Zeus o Antuíl... Veio aqui em Uberaba. Estava aqui em Uberaba... Pra pegar... Os originais... Os trovadores do além. Então... A minha filha... Essa... Nasceu... No dia... Primeiro de novembro de 64... Eu então fiquei preocupado. O estado febril... Não... Não recuava. Aí eu cheguei lá no Chico... Eu tinha a chave lá do portão... Ele veio me encontrar... Fala, meu filho... O professor Bastos... Está falando pra você... Que a nossa Eliana... É... Aquilo... É problema de amigdalite mesmo... Não se preocupe, não. No começo... Lá das reuniões... Lá da comunhão... Lá da comunhão... Por exemplo... Tinha um gravador grande... Que o... Doutor Jarbas Varanda... Já desencarnado... Emprestou... Então... No final da reunião... Desobsessão... O Emmanuel... Doutor Bezerra... Aqueles espíritos... André Luiz... Hilario Silva... Aquela turma... Porque o Hilario é que dirigia aquele trabalho... Como dirige até hoje... Nosso trabalho de desobsessão... Então... As mensagens... Belíssimas... E a hora que ele acabava... Eu ligava o gravador... E copiava... E depois chegava em casa... E datilografava... As mensagens... Voz direta... Eu cheguei a... A participar... Mas tinha esse outro médico... Que veio da outra cidade... O Chico... Era um assistente... Eu até achei interessante... Bonita a voz direta... É... O Chico estava presente... E sessões de materialização... Nós tivemos... Por exemplo... Com esse médium... Que vinha aqui... Lá na casa do Chico... O espírito... Por exemplo... Do Zé Grosso... O Zé Grosso... Ele chegou perto de mim... E falou... Pode passar a mão aqui... Passei a mão... Não tinha nada... Depois ele falou... Agora eu vou pisar no seu pé... É realmente... É o espírito da Sheila... A Sheila... Que... Que transmitia isso... E tinha uma senhora... Que imperava... Que o marido... É... Bastante velha... Toda semana... Ela ia lá no Chico... Levava uma... Uma jarra... Para o Chico... Fluidificar... E a água... Era um perfume... Que permanecia... Durante sete dias... Ela voltava... Ela chamava... Dona Nadir... Depois trabalhou muito... No espiritismo... E até a desencarnação... Bastante idosa... É... E esse perfume... Era... Realmente... Pegava... A gente sentia aquele perfume... É... Um perfume... Gostoso... Era uma coisa diferente... Não é como esses... Perfumes... Que tem por aí... É um fato interessante... O Chico... Que aconteceu... Depois que o Dr. Inácio Ferreira... Desencarnou... A biblioteca dele... Era... Era... Uma beleza... O Chico achava uma beleza... Quando ele ia lá... Que era bem organizado... O Dr. Inácio Ferreira... Então... Quando ele desencarnou... O Chico... Isso o Chico contou pra mim... A Candida estava junto... Ele... O Dr. Inácio chegou... Ele... O Chico deitado... O Dr. Inácio falou... Olha... Nós precisamos ir lá... Na minha casa... Preciso conversar com a Cida... Era a mulher dele... Que casou... Depois de bem... Bem idoso... Aí o Chico... Saiu do corpo... E foi com o Dr. Inácio... Flutuando... Tá certo... Flutuando... Chegaram lá na casa do Dr. Inácio... O Chico apertou a campainha... Aí... O espírito da Dona Cida veio... Tá certo... Aí o Chico falou... Então nós estamos aqui... O Dr. Inácio está aqui... Pra pedir... A senhora... Pra não deixar os livros dele... É... É... Ser distribuídos... É preciso que os livros dele... Fiquem... Como estão... Tá certo... Aí o Chico... Diz ele que a hora que voltou pro corpo... Foi como se fosse um... O corpo dele parecia um casaco... Ele entrou dentro do corpo... E... Antes das sete horas... No orelhão... Que tinha lá... Ele telefonou pra Dona Cida... Contando o fato... Ó... Nós somos aí a noite... A senhora não deve ter lembrança... Mas foi isso... 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 Que até se não me engano... O mandato de amor... Eles publicaram a carta que a Dona Cida mandou... Comunicando esse fato... Pois é... A Anuária Espírita foi uma coisa interessante... Naquele tempo... Em 1963... Eu estava fazendo um curso de aperfeiçoamento lá em São Paulo... Bolsista da Capes... Então... O meu chefe lá... Arranjou o Hospital São Paulo... Para eu tomar refeição... E um outro colega de bolsa... Um bolsista... Lá de São Paulo... Arranjou o Hospital Lanchieta... Arranjou um quarto lá para mim... 59 degraus... Tinha que subir... Aquela coisa... Um belo dia... Chegou... A senhora falou... Tem um senhor aí... Que quer conversar... Falei... Não... Pode subir... Era o Lauro Michelin... Certo... Ele veio... Com um boneco... Falei... Estão vindo aqui... Chico... Ivaldo Vieira... Pediram... Que eu... Viesse aqui... Para mostrar ao senhor... O boneco... E o próprio Chico... Já sugeriu... Que o senhor escrevesse sobre... Literatura e mediunidade... Já estava escrito lá no boneco... Certo... E aí... Começou... Eu... Com o Lauro Michelin... Aquela coisa... E... E... O Anuário Espírita... E... Quer dizer... O Chico... Ele... Ele sugeriu... Porque realmente... Precisa ficar registrado... Também... Era uma coisa... Não só do Brasil... Como do mundo... Alguns... Os fatos... Eu acho que... É... É... É da mais alta importância... Por causa... Porque a humanidade... Nessa fase de transição... Necessita realmente... Livros dessa natureza... E... Atualmente... Há vários pesquisadores... Aqui no Brasil... Que estão fazendo... Defendendo tese... Então... Um outro professor... De psiquiatria... Lá... De Juiz de Fora... Ele até esteve... Na minha casa... Trouxe uma revista... Da... 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 Da USP... De psiquiatria... Dedicada... A... Espiritualidade... Sempre tinha... Problema de hipotensão... A pressão dele era... Oitenta por quarenta... A gente tinha que dar medicação... Para ele... Mas... Ele... Uma determinada época... Ele pedia... Para ir ao banheiro... E demorava... Demorava... Ele chegava... Transfigurado... Então... Como eu nunca fiz... Pergunta indiscreta... Para ele... Eu falava... Meu filho... Você... Você está notando... O jeito que eu chego aqui... É que... Para... Urinar... Eu tenho que rolar... No banheiro... De um lado... Para outro... Rola para lá... Rola para cá... Porque senão... A urina não sai... Falei... Chico... Isso é hipertrofia... Prostática... Elas vão ver isso amanhã... Amanhã mesmo... Eu já vou atrás do radiologista... O Chico Xavier... É para mim... Uma honra... Fazer... Essa... Esse exame... Nele... Aí ele me deu... A orientação... Os purgativos... Violentos... Que tinham que tomar... Resultado... Uma... A próstata dele... Parecia uma couve-flor... Aí eu falei... Chico... Tem... Passar a faca... Não tem jeito não... Aí eu... Telefonei lá para o Oswaldo de Castro... Oswaldo de Castro... Oswaldo de Castro... Falei... Me contou que... Durante a... A cirurgia... Na anestesia... O espírito dele... Ficou debaixo do hospital... Onde havia uma quantidade enorme... De espíritos sofredores... Ele ficou lá... Junto com eles... Até... Que ele voltou para o corpo... O homem Francisco Cano Xavier... Não é nada mais... Nada menos... Do que... Um espírito superior... Tá certo? Que se corporificou... Para... Dar continuidade... A... Doutrina... Que Allan Kardec nos trouxe... Certo? Tanto que a fidelidade dele... A importância dele... Um homem... Na condição de homem... A fidelidade dele absoluta... A Jesus e a Kardec... Ele nunca fugiu... Um milímetro... Dos ensinamentos... Um... Um...